É isso aí galera, essa é a rua Elisa, essa aqui é a calçada Elisa, estamos entrando aqui na Rodríguez do Santos Essa é a Rodríguez do Santos, as modinhas da Rodríguez, para lá vir na oriente Um hiper super passeio aqui na Rodríguez do Santos Hoje é sexta-feira Hoje é vinte e dois de setembro Eu vou tomar um café ali Esse é o nosso pão de táxi Essa aqui é a rua João Teodoro Esse aqui é o Shopping Total Vai vender ou vai comer? Tem que pensar que vai fazer, ou vai vender ou vai comer É isso aí Esse é o João Teodoro e aqui é o dos primos